Adepto benfiquista, vou-te passar aqui nesse vídeo as últimas notícias do nosso glorioso que saiu esse domingo. E vou-te deixar sempre atualizado com todas as notícias, mas antes de te passar essa notícia, já deixa seu like e seu comentário. E também se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações na opção Todas. Vamos para a notícia. Útil para Schmidt? Botafogo me devolve Gabriel Pires ao Benfica. Praticamente dois anos e meio depois do último jogo de águia ao peito, Gabriel Epel de Pires regressa ao Benfica após terminar o empréstimo ao Botafogo, do Brasileirão. O jogador estava emprestado até 31 de dezembro e a ideia inicial era a permanência por empréstimo por mais um ano, algo que teve o aval do clube português. Porém, John Testor, presidente do Botafogo, quer fazer uma reformulação no plantel para a próxima temporada. Desta forma, a aventura de Gabriel no Botafogo acabou. Foi o jornal brasileiro Globo Esporte que revelou os mais recentes desenvolvimentos. O jogador de 30 anos fez 34 jogos pelos alvinegros em 2023, 13 como titular, e marcou dois golos. Depois de se recuperar de uma lesão, tornou-se titular na reta final do Brasileirão. Antes do Botafogo, Gabriel jogou no Algarafa, do Catar, também por empréstimo. Não conta para o Benfica desde a época 2020-2021, em que participou em 32 jogos. Em 2018, 2019 custou quase 10 milhões de euros aos cofres encarnados, vindo do Leganês, de Espanha, depois de estar ligado às Juventus. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica. E até as próximas notícias do nosso Benfica.